Boa tarde pessoal, meu nome é Rivaldo Rivas e eu queria apresentar as minhas máquinas agora de pesca, que eu estou de risco artificial, com carretilhos, movimentos ou diferenças, dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Pessoal me viu tudo aí. Vamos dar um abração para o pessoal aí, para o carretilho, me deram uma força aí para começar nesse mundo novo aí, tá? Então vamos lá. Aqui estão elas, tá? São três varas, três carretilhas, com uma diferença de linhas, monofilamento, com líderes também, com shock líderes, né? E ali mais para frente também, vou falar do equipamento que eu tenho, tá? Contra o alicate, faca, iscas, enfim, tá? Então deixa eu apresentar a primeira vara aqui, que foi a primeira que eu comprei, tá? É uma vara da Fleming, comprei pela internet, tá? Ela tem 1,80m, 6 pés, tá? O... Ela é de 10 a 25 libras, aguenta um peso de isca aí de 50 libras, tá? Uma variação rápida, muito boa para você pescar com as iscas melhores, né? A carretilha que eu estou usando aqui nela, inclusive até tem uma dica que eu vou dar sobre essa carretilha, que eu tive um problema muito grande com essa carretilha, da Maruri, que é a 10 VX, são 10 rolamentos, velocidade dela é de 7.0 por 1, tá? Essa carretilha me deu uma dor de cabeça muito grande, que me fez até comprar a outra que está ali do lado, né? Mas hoje parece que eu consegui resolver o problema dela, tá? Ela estava dando muita cabeleira, muita cabeleira, e é até uma dica que eu vou dar para você, para vocês aí no caso, o qual foi o meu erro, tá? Não vou dizer que a carretilha é 100% ainda, porque eu não fui fazer o teste na água, tá? Mas eu vou... Inclusive deixa eu te falar o seguinte, que eu estou usando como uma cama nela, Eu estou usando uma linha 030, que é essa daqui, muito boa, tá? Uma linha 030 de 300 metros, baixa memória, muito boa, tá? A linha de multifilamento que eu estou usando, eu coloquei metade, né? Daquela metade no carretel, tá? E fiz uma cama, certo? Foi feito uma cama, aí sim eu fiz um nó de união, para colocar uma linha 028 também da Dainema, é a Maite, tá? Tem uns 150 metros, 028. E o líder, né? Fiz um nó ao brete na ponta, e coloquei um líder, mais ou menos de um metro, tá? Na ponta dele tem um snap, pequeno, né? Que é muito bom usar o pequeno, ao invés do grande. O líder de 032, tá? Aí tá, vem a segunda vara, que eu comprei, tá? Hoje, chegou uma Daiva para mim, tá? Essa eu fui buscar na loja, tá? É uma Daiva Triforce, também é de 6 pés, só que a ação dela é Medium Light, né? Ação Medium Light, carbono, duas partes, todas as 3 horas que eu tenho são de 3 partes, certo? Ela é de 8,17 libras, 6 pés, tá? Duas pés. Muito boa vara, muito leve, né? Pode ver que tem cabo de cortiça, muito boa. E a minha aquisição, que é Shimano Kainan. Muito boa, indicação do amigo, inclusive eu vou depois até mandar um abração para ele aqui. Tá? Uma Kainan. A velocidade da Kainan é 6,5 por 1. Muito boa carretilha, tá? Não perde para curado de jeito nenhum. Não perde nada para curado, tá? Muito boa carretilha. Agora a linha que eu estou usando nela aqui, de cama eu estou usando essa linha aqui, ó. mesma marca da outra, porque eu gostei muito mesmo da outra, tá? 0,26 milímetros, pode ser 7 libras, que puxa de 7 a 7.70 kg de peixe, tá? Mas é só a cama, tá? Ainda tem linha aqui ainda, tá bom? A outra linha que eu estou usando é a 0,29, que é o multifilamento, né? Feito no nó de união, que eu comprei hoje ainda a Vexter, tá? E, por sinal, eu estou achando muito mais superior do que a outra da Dynema, tá? Apesar de serem da mesma marca, tal, sei lá, não sei o porquê. Mas eu estou achando bem superior, tá? O Choque Leader também, coloquei um pouco maior nessa, porque ela é mais comprida, mas é de 0,32 também, tá? Também está com Snap na ponta pequeno. Tem aqui. Esse aqui tem um suporte. Tá? Essa foi a Varadayla. Certo? A marca daquela da... Aquela lá é da... É... É... A Fleming da Garra, tá? Eu não tinha falado. Mas é da Garra, passão rápido. Muito boa também, ó. Ela é muito boa. Eu já pesquei muito com ela, bastante roubá-la. E não me deixou na mão. O que estava me deixando na mão é a carretilha que vai pra teste também. E agora aqui, a minha terceira vara da carretilha, que eu tenho. Foi a primeira vara que eu comprei junto com aquela Maruri. Quer dizer, foi um conjunto, né? Que foi comprado. Ela está aqui com uma vara de um metro e meio, né? Essa vara aqui, ela está com uma... Ela tem um metro e meio. E ela... A ação dela também é média. Tá? A linha de... A linha de 10 quilos. A vara da Maruri. Max Force. Muito boa vara também. Não tenho o que reclamar da vara. A não ser essa peça aqui, que... Né? Onde vai rosqueado. A... A carretilha aqui eu achei muito forte, mas... Tá com a carretilha aqui da Intruder, da Maruri Esportes, tá? Recolhimento 5x1, tá? Essa carretilha aqui eu não comprei. Pode ver que ela é um modelo até antigo. O meu sogro, né? Ele não... Ele não usa... Carretilhas... É... Carretilhas... Pra pesca. E... Ele ganhou essa carretilha numa pescarinha automada, um colega dele. E... Ele como não usa... Logicamente ele sabia que eu tinha e acabou... Me dando a carretilha. Me deu de presente a carretilha. Tá? Foi até quando eu tinha acabado de trazer a carretilha pra casa e ele me veio com essa aqui na mão. Né? Mas... Não é ruim a carretilha. Eu achei que até que fosse pelo carretil ser de... Plástico. Né? É acreditar o negócio, né, cara? Mas a marca da Maruri Esportes não deixou a desejar. Fiquei até meio apreensivo. Ah, vai cabelar tudo e tal. Fiz um teste com um pedaço de linha e vi que... Nossa, né? Não é ruim. Não é ruim. Só isso que eu vou te falar. Apesar do material ser fraquinho, mas não é ruim. Tá? Então eu fiz a mesma sequência que eu fiz a Cainan. Tá? Coloquei... Linha... 026 da Kratoff. Fiz a cama, né? Dei o nó e coloquei... A linha da Dexter. 029 nela também, tá? Também tá com aproximadamente um metro de... de líder flucarbono. Todas três, tá? Um snap pequeno pra essas essenciais. Bom... Essa aqui é o... é o meu material que eu tenho pra pescas, né? Diversas vibragens diferentes. Poderia ter mais, mas por enquanto ficou só nisso aí. Tá? São essas três vagas mesmo que eu... que eu tenho. Que eu adquiri hoje um conjunto agora pra montar, pra deixar as três. Então já estão as três bem montadinhas, tá? E agora eu vou apresentar pra vocês o meu material. Né? Meu material que eu já tenho algum tempo já tenho matado algum peixe, né? Matado, vamos dizer. É... Pescado na esportividade. Pesca e solte. Inclusive, é um alerta pro pessoal aqui do sudeste aqui, né? Pra praticar o pesque e solte, cara. Pega o seu peixe, fotografa ele, beija ele, faz o que você quiser, depois você solta o bichinho, cara. Porque eu vou te falar uma coisa, o que tem de gente matando peixe pequeno fora da medida aí, principalmente o robalo. O robalo flash, então, aqui nem existe. É difícil de achar um robalo. Eu mesmo, particularmente, tô pescando aqui no Mane, pra você achar o pequeno já tá ruim. Então, pega o seu peixe, fotografa, solta o peixe, tá? É a melhor coisa que você faz. É um outro gosto, cara. Não vou dizer que pra você não matar peixe, né? Pra comer, cara. Você, às vezes você quer pescar aí, quer comer um peixinho aí e tal, vai lá, pega é... dois, três peixes aí que dê pra você comer com alguém mais, alguém da sua família e depois solta o bicho, cara. Se você não quiser, não pega nada em excesso. Deixa o bicho viver que é melhor pra você. Inclusive, se vocês acharem aqui no Sudeste um robalo grande é bom soltado pra poder reproduzir e ter dessa genética porque realmente o robalo tá desaparecendo. Aqui no Sudeste não tem. vamos lá então. Vamos começar pelos camarões que foi como eu comecei a iniciar, tá? Esses aqui são camarões da Monster, tá? Esse é o tamanho médio. Já tá com a cabeça de giri red, como você pode ver. Tá? Eu que pintei, tá? Eu pinto nas várias cores, rosa, verde, amarelo, laranja, são as cores que chamam muito o robalo. Pode ver aqui o giri tá colocado direitinho. Pra mim, particularmente, particularmente, é o melhor camarão, tá? É o melhor camarão. Inclusive, eu quero dar uma dica de conservação desse camarão que com muito custo eu aprendi, tá? Tudo isso é a maioria do vídeo da internet. O camarão silicone você pode conservar ele com silicone spray ou líquido se você tiver, tá? Não tem problema de cheiro não, tá? Já usei com perfumado, depois que ele cai na água sai o cheiro, tá? Ele mantém o brilho do camarão porque eu perdi muito camarão mesmo chegando em casa e lavando com água doce o camarão começou a grudar começou a ficar grudento perdeu o brilho e também não perdeu a elasticidade que essa marca é muito boa da Monster, tá? 3X da Ultrasoft camarada aí nosso amigo Delano, tá? Muito boa mesmo, tá? É uma uma isca muito boa não sabe não tem o que falar dessa isca muito boa mesmo pega muito peixe é o que pode até te salvar a tua pescaria quando você não consegue pescar com as iscas artificiais de superfície e meia água, tá? Então eu tenho essa aqui que é dessa cor aqui a Charred mas eu tenho outras cores que não deu pra mostrar todos, tá? só pra mostrar por causa da cor do do gig que eu coloquei certo? tá aqui conservação dela silicone essa é a média a grande é essa daqui tem uma Charred aqui na minha mão com o gig rosa um chumbo mais pesado porque é uma isca maior tá? esse aqui se não me engano é de 8 cm mas é o grande são 3 tem várias cores vários modelos eu uso esses eu tô mostrando alguns porque não vai dar tempo de falar todos, tá? então a conservação pra iscas de silicone é o silicone spray ou o silicone líquido passa tá? depois se você quiser passa um pano certo? tem também o sapinho cromado também pega bastante peixe salva a pescaria tá? inclusive eu tô montando num um que tá dando resultado uma montagem que tá dando resultado na tirolesa tirolesa é o seguinte você põe você passa a linha por aqui tá? na ponta você põe o snap e no snap você coloca um ou dois suportes hook tá? tem até um aqui na minha mão isso dá pra ver um ou dois suportes hook você coloca e o que acontece quando você puxa você balança a isca o que acontece a isca o sapinho ele sobe e desce na linha solto então o peixe vai lá e agarra no anzol e quando o peixe sacudir a cabeça isso aqui gente às vezes quando tá fisgado dica do amigo nosso o peixe acaba sacando da boca por causa disso aqui que fica preso junto às vezes junto com o anzol então dá pressão na boca do bicho o bicho consegue soltar com ele solto livre na linha o peixe não tem como sair 90% de chance de ser fisgado mesmo tá agora deixa eu falar aqui também é importante vocês levarem um alicate tá esse aqui é da albatross você no arrepentimento da pescaria precisa trocar a garateia aí eu levo também o ringozinho pra trocar a garateia extra se por exemplo acontecer de estourar né então é bom ter o alicate certo uma faca de sua preferência sempre é bom levar uma faca precisar tem canizatinho tá canivetinho essa aqui tem uma tesourinha pegador de peixe né tem vários modelos no mercado meio de plástico tanto faz seu estujinho com mais alguma coisa reserva né que você precisar agora vamos falar um pouco da isca de minha água né que eu tenho essa é da Marina Sports que pega bastante peixe tá tem outra da Sumax todas tem Rattler essa aqui que é uma que eu ganhei não sei qual é a marca dela mas também é muito boa outra é da Marina Marina tá pra dias claros é bom assim a água tá limpa o ideal é você usar peixes de cores claras tem o Alboradés também tá muito boa também do Nelson Nakamura tenho mais essa outra aqui que meu sogro também me deu porque não usa aí eu troquei Garatés tive que fazer umas uma série de de concertos nela aqui junto com essa outra aqui também de madeira mantiga pra caramba o pessoal que conhece é isca artificial vai lembrar dessa bendita aqui que é a bailarina bailarina faria de madeira cara eu também fiz um tive que dar uma arrumada nela aqui dar uma ajeitada nas garatés tava tudo zoado muito boa também tem um stickzinho também da Sakamura que é a Sarasara né um ratozinho essa chinesa aqui que veio de brinde com a com a vara da Maruri tá também mais ou menos tem seu valor essa outra aqui também esse popperzinho também muito bom dia claro chamar peixe tá trabalhar ele com moustique pro roubar muito bom e uma uma zarinha também dá pra usar com moustique aqui pra roubar muito boa também pra dia claro dia claro não é dia claro a água tá bem clara de manhã porque essas iscas aqui gente elas são mais pras primeiras horas do dia ou pra o final do dia tá chegou no meio dia o peixe já começa a não atacar mais porque eu acho que ele consegue enxergar melhor então não adianta usar mais então aí você parte pro camarão ou pro pro sapinha tá então gente basicamente é isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o negócio do meu blog eu também uso várias dicas pra vocês tá pessoal que tá começando assim como eu também comecei e tô ainda a gente acha que vive e morre aprendendo tá então é bom saber mandar um abraço aí pro meu amigo Eduardo Monteiro tá aí Edu um abraço pra você que você que deu várias dicas pra mim indico também pro pessoal que tá assistindo agora o meu vídeo é acesse o canal do Peça Parar tá muito gente boa Eduardo Monteiro ele responde e-mail na hora se for a hora dia seguinte já tá a resposta qualquer dúvida eu também posso responder qualquer pergunta que vocês precisarem tá então Eduardo valeu um abraço cara sucesso tá tamo aí aguardando você aparecer novamente no YouTube aí pra gente poder ver os seus vídeos novamente tá um abração mesmo qualquer hora dessa aí a gente se encontra pessoalmente aí e vamos ver se a gente troca mais ideias sobre dicas aí tá então o material que eu tenho Eduardo é bom pra você dar uma olhadinha tá bom esse vídeo também é bom pra você dar uma olhadinha mas aqui é mais informação pro pessoal e pra divulgar também aqui no meu blog tá no meu trabalho no meu blog tá que é www.rivaldoribas.blogspot tchau